A unidade vistoriada pelo ministro fica na cidade da Lapa, na região metropolitana de Curitiba O local que produz frango e exporta para a China foi alvo de mandado de busca e apreensão da operação carne fraca na última sexta-feira Blairo Maggi disse que o ministério assumiu o compromisso de, no prazo de três semanas, concluir um pente fino nos 21 frigoríficos suspeitos Ele disse que o ministério vai tentar suprir a demanda dos locais carentes de fiscalização Nós estamos vendo onde nós temos gente em excesso que pode ser retirada e abrimos as remoções voluntárias Dizendo, olha, abriu vaga em tal e tal lugar para você Depois dessa primeira etapa virão as remoções de ofício Se você está numa função, num local e não tem demanda para você, o ministério tem esse poder de dizer para você ir trabalhar em outro lugar O ministro da Agricultura reiterou que o país tem 4.837 plantas frigoríficas Destas, apenas 21 estão sob suspeita e somente seis delas estavam exportando Maggi afirmou que o país não vai exportar produtos das unidades investigadas É natural que todos os países que foram informados pelo mapa de que produtos do Brasil saíram para esses países Desses SIFs que nós estamos fazendo a investigação, que estão sob suspeita É natural que eles queiram saber mais informações e nós estamos prontos e estamos fazendo as informações Esperamos que a partir do momento em que nós fornecemos as informações Eles aceitem essas informações e que o mercado volta a se reabrir